E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós falaremos sobre a carteira do milhão episódio de número 30 Então vamos para a próxima tela Lembrando mais uma vez a todos vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? É só votar simulando uma carteira real de ações utilizando as cotações verdadeiras, ok? Então vamos agora para a notícia do dia Então o que vale a pena, assim, comenta é sobre o Ibovespa, né? Que teve a queda de 0,46%, né? Mas eu já estava hoje assim na minha carteira real lá por umas 10, 11 horas Eu vi assim, estava tendo uma queda de quase 1,40 e pouco, 1,3, né? 1,3%, né? Então eu já estava comprando mais ou menos por aqui, né? Mas para a carteira do canal eu utilizo assim o fechamento, tá? Então só para, tipo, ter como um parâmetro, tá? Mas é só mais para vocês terem assim uma referência, beleza? Então tem aqui as notícias, mas eu vou estar comentando sobre esse aqui, né? O que está acontecendo, né? É que a inflação dos Estados Unidos, eles subiram, subiram um pouco mais, né? Então meio que, consequentemente, impactando na economia americana Vocês sabem que a economia americana e uma boa parte dos países se utiliza o dólar Então com certeza vai ter impactos aqui no Brasil, ok? Então talvez vão ter alguma recessão Então tendo recessão vai estar impactando assim todo mundo Todos os países, globalmente Então prevendo isso aqui, tipo, as bolsas assim já começam a cair um pouco, entendeu? Mas é mais para vocês saberem referente a isso Talvez eles vão elevar, né? Os juros, né? Os juros americanos E consequentemente subindo os juros americanos As pessoas, teoricamente, preferem investir nos Estados Unidos Entendeu? Então é basicamente isso, ok? Então é isso aqui, fala mais ou menos o que pode acontecer Então depois vocês dêem uma lida, ok? E o mais interessante, que vale a pena até me comentar Que o Santander, ele aprova dividendos e já está CP no valor de 1.7 bilhão, cara Então eu tenho o Santander Então é uma coisa assim, é uma notícia muito boa Pois entrando o dividendo, eu vou estar reinvestindo e fazer a bola de neve crescer Então geralmente eu compro o Samb3 A ação ordinária que ele dá um pouco mais de dividendo Então ele fala o seguinte Ele vai dar o equivalente a R$0,10 por ação ordinária Dividendo E JCP, que também vai ser R$0,11 ordinário Então vai dar mais ou menos em torno de R$0,10 com R$0,11 Vai dar mais ou menos uns R$0,20 Tá? Então é um dividendo até interessante Mas você sabe que Santander, ele geralmente ele paga Se não me engano, acho que trimestralmente, cara Então se você ver ao longo do ano É um dividendo até que interessante Beleza? Então chega de delongas Vamos mostrar como é que está a carteira do canal Então vamos lá Vou dar mais uma atualizada A nossa carteira está positivo 5,49% Então para esse mês vai entrar um dividendo Pequenininho do Itaúsa E vamos ver assim a parte de proventos Proventos assim, eu vou Mês passado a gente recebeu R$72 de dividendos Dividendos esses que é da onde? Deixa eu ver Setembro Ó, recebi do Banco do Brasil Do AS E do Santander, cara E fora que o Santander vai pagar de novo Assim em novembro Então isso é uma coisa assim bem positiva, ok? Então a gente vai estar pegando esses R$72 E reinvestir na nossa carteira, né? O que mais? Aí vocês podem ver que O acumulado do ano A gente recebeu R$682 de dividendo Que dá mais ou menos em torno de R$56, R$57 mensais Então já dá para comprar Já dá para pagar uma conta de celular Ou uma conta de água, gente Então é uma coisa assim bem positiva Então teoricamente a gente teve uma melhora de quase O ano ainda nem terminou Com certeza esse valor vai subir Então a gente já teve uma grande melhoria comparado com o ano passado, gente Então essa bola de neve vai crescendo, vai crescendo, tá? Então vamos lá Conforme a capa já denuncia A gente vai estar comprando o primeiro papel Que é o Santander É, né? Então A gente vai comprar Santander Mais Samb3 Ação ordinária Vocês podem ver que ele está tendo um dividendo de 8,53% Então eu acredito que Dos quatro bancos Dos quatro bancões, né? Tem o Banco do Brasil Bradesco e Itaú Eu acredito que Santander ainda está num preço bem descontado E com preço até que interessante Então vale a pena vocês darem uma estudada Banco do Brasil eu acho interessante Mas isso aqui pelo preço de um Banco do Brasil Você consegue ter mais ações do Santander Entendeu? Então é uma das coisas assim que eu prefiro assim E você sabe que você ganha mais Pela quantidade de ações possuídas, entendeu? Não pelo valor investido Então Considerando isso Na minha humilde opinião Eu prefiro Santander Tá? Então Mas é uma coisa que vale a pena vocês Darem uma estudada Beleza? E fala que Olha, ele está sendo vendido assim O próximo valor patrimonial Cara Então Cara É Tem lucro Tem ROI Tem margem boa Margem líquida boa Né? Né? Então tem Tem uns indicadores até que interessante Tá bom? Então vamos agora para a nossa Calculadora Deixa eu ativar aqui a nossa calculadora Eu vou investir 406 Dividido por 14,46 Então o Samb3 Geralmente se está abaixo dos 15 Eu estou comprando gente Então Vai dar 26 Eu vou comprar 27 Vou comprar 28 ações do Samb3 Então vamos agora para Meus dividendos Nova Ordem Samb3 Talvez um dia eu faça Investindo ao vivo Talvez eu possa fazer isso Com vocês Para vocês saberem como é que faz Os aportes Aqui em quantidade Vai ser 28 ações 14 e Espera um pouco E46 Então vai dar Ah um pouquinho assim Um troco de pinga Tá? Então compramos aqui Mais ações do Santander Então a próxima empresa Conforme a capa G Donuncia Vai ser TRPL4 Então TRPL4 Ele tem caído bastante Assim ultimamente Por isso Eles A empresa Eles tem Como é que fala Eles tem segurado Bastante os dividendos Então Muita gente Assim Muitos investidores Eles tem Abandonado o papel Mas eu acredito Que Até o final do ano Eles vão Anunciar um dividendo Então Eu estou na expectativa De que eles Lá para novembro Eles Soltem O anúncio de dividendo Né? Então Acho que Tem tudo Para tipo Já Tem um bom Dividendo Chegando Tá? Então Abaixo dos R$24 Eu estou aportando No Transmissão Paulista Né? Eu acredito Que está um preço Até que interessante Então vamos agora Para a calculadora Que é R$406 Dividido por R$22,92 Vai estar em torno De R$17 Vou comprar Dezoito ações Da TRPL Então vamos aqui Para aporte TRPL4 No setor De transmissão De energia Vai ser R$17 Vai ser Dezoito ações Preço unitário R$22,92 R$22,92 Isso Então salvar Fechar E a próxima empresa Que é No setor Também de Energia Mais focado Em Geração De energia Então É uma empresa Que tem sofrido Bastante Pois eles Estão Investindo Tanto que eles Fizeram uma Capitalização De ações Assim E A Cotação Tem Sofrido Bastante Mas eu acredito Que para Médio e longo Prazo Tem tudo Para dar certo Tudo bem Dividendo Está pagando pouco Mas é Para É como se fosse É uma empresa De crescimento Então ele paga Um pouco De dividendo Mas Para médio e longo Prazo Eu acredito Que Não sei Na minha opinião Tenho Assim Um potencial Ok Então É uma empresa Assim Que talvez Seja De dividendo Futuramente E também De crescimento Ok Então Vamos pegar Aqui A gente Estava com 200 reais Sobrando Então 200 reais Mais Os 72 Reais Que a gente Recebeu Dos Dividendos Né Então Vai ser Praticamente 200 Cadê 272 Réias E 66 Dividido Por 9 E 47 Vai dar Em torno De 28 Vai ser 29 Ações Da ASB Então Vamos Nova Ordem ASB 3 29 Ações Preço Unitário 9 E 37 Então Salvar Fechar Deixa eu Fechar aqui A calculadora Que está Pulindo Aqui A tela Então Aportamos Mil Reais Mais O Reinvestimento Desses Dividendos Que recebemos No mês Passado Então Vamos Atualizar Aqui A nossa Carteira Dá mais Uma Atualizada Então A gente Tem Agora 28 Reais 28 Mil Reais Investidos Em Ações Então Vamos Ver Como É Que está O Gráfico De Pizza Atualmente Então Está Mais Ou Menos Assim Então Minhas Grandes Posições Minhas Quatro Grandes Posições É Energia De Transmissão Que é A TRPL A AES No setor De Energia Mais Focado Em Geração Setor Bancário Que é O Santander E o Quarto Que é A parte De Posso Falar Duas Empresas Que é Dividido Em Saneamento E A Parte De Seguros Ok Aí Depois Tem Outros Quebrados Que tem Itaúsa Copel Copel Estou de Olho Estou Esperando Copel Ficar Abaixo Dos 6 Reis Mas Ele Fica Assim Na Beirada Tipo 6 15 6 8 Quando Chegou 6 8 Estava Tentado Estava Querendo Comprar Mas Não Deu Klabin Deu Uma Subida Hoje Gente Estava Quer Estava 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 De Klabin Gente Subiu Para Quase 3 90 E Pouco Klbm Estava Querendo Comprar Klabin Gente Mas Uma Audição Subiu Né Se Tivesse Próximo Dos 3 70 Né Próximo Dos 3 70 Eu A Portada Mais Hoje Mas Deu Uma Subida Então Que Tristeza Deve ter Comprado Mais Aqui Queria Comprar Mais Klabin Né Mas Infelizmente Não Deu Para Comprar Eu Espero Que Caia Mais Para Poder Aportar Mais Né Então Deixa Eu Ver Acho Que É Isso Então Eu Mostrei Aqui Para Vocês Como É Está Nossa Carteira Como É Que Está Nossa Posição E A Parte De Proventos Né Então Novembro Assim Tá Ou Novento Tá Tá Quase 99 Reais De Proventos Mas Da Onde Cara Da Onde Novembro Vai Ter Da UIS E Da Copasa Cara Que Maravilha Que Maravilha Gente É Então Novembro Assim Vai Ter Mais Dividendos Eu Acredito Que Para Novembro Dezembro Eu Estou Esperando Assim Dividendos Da TRPL Né Então Acredito Que Vai Vai Fechar Vai Entrar O Do Santander Né Vai Ter Os 20 Centavos Do Santander Que Vai Dar Deixa Eu Ver Santander Vai Dar Quanto Eu Estou Com Santander Eu Estou Com 273 273 Deixa Ativar A 273 273 Multiplicado Por 0,26 Vai Dar 54 Reais Cara De Dividendos Cara Então Na PED Então Vai Entrar 54 Reis Projetivo Fora Mais Os Dividendos Que Vai Entrar Do Transmissora Paulista Né Então Acredito Que Assim Vai Fechar Com Talvez Uns 7 Centos E Vem Talvez Uns 750 780 Reais Aqui Né Então É É É Realmente Essa bola De neve Tá Tá Crescendo Mais É Basicamente Isso Então É Isso Espero Que Vocês Gostem Do Víde Deixa Aquele Like Ou Dislike E Se Inscreva No Canal Para Você Estar Por Dentro De Próximos Episódios Da Carteira Do Milhão Então Valeu Próximo 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 Próximo